Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada por convite. É muito bom poder participar nesses fóruns, especialmente pela oportunidade, pela falta de oportunidade de participação presidencial. Vou apresentar aqui a minha tela. Se escuta? A implementação do DNC-SEC... Desculpe, está algum áudio que está... Alejandro? Isso é o que surge... Alejandro? Desculpe, há muito ruído no fundo. Não sei se algum... Estamos ouvindo outras vozes. Pode colocar no modo apresentação para... Tela cheia, por favor, a sua apresentação. Aí está bem. Estão ouvindo melhor? Continuamos ouvindo vozes no fundo. Sim. Pode continuar. Você pode continuar. Muito obrigado. Esta parte que tem a ver com a apresentação... Especialmente a implementação dos DNSs... Principalmente a necessidade de ter mais assegurado a transferência. Vou falar um pouco sobre a UNAM, que tem numerosos subdomínios que são necessários para poder resolver as necessidades de cada uma das entidades. Estou falando de institutos, dependências, faculdades, inclusive, que estão fora do campus universitário. Para poder realizar toda essa administração dos diferentes subdomínios que estão na UNAM, é necessário ter um DNS autoritativo, ou seja, dois. Um autoritativo, uma ilha de autoritativos e outra de recursivos. Em cada um deles, temos configurados os nomes de domínios. Quem é o encarregado de administrar essa parte? O Centro de Informações da rede, a rede UNAM, que está na seção de cómputos, que faz a administração do domínio. Como eu disse, são servidores autoritativos, dois autoritativos e oito recursivos. Temos milhares de registros, são administrados milhares de registros, que se traduzem em 600 arquivos de zona e contêm os registros A, 4A, TXT, MX, SENEM, das diferentes instâncias da UNAM. O mais importante aqui é observar que todos eles trabalham com o esquema do Anicast. Isso foi de grande ajuda. Estes servidores, tanto autoritativos como recursivos, estão situados geográficamente, estrategicamente, em quatro nós principais da universidade. Para poder fornecer serviços a quase 300 dependências. Aqui temos um mapinha que mostra cada um desses nós que fornecem serviços, prestam serviços. Chegamos aqui a esta parte onde devemos prestar mais atenção sobre por que implementar e ter mais em conta o DNS. São os registros de um domínio e são muito sensíveis. Diante de qualquer ameaça, pode haver um problema no serviço e, sobretudo, na resolução de normas não será adequada. Temos também, inclusive, algumas técnicas de segurança, que são listas de acesso, as mais comuns, tanto em Paripa V4 como em Paripa V6 e também incluímos chaves de T-SIG. O mais importante é considerar na segurança do DNS a integridade do software e do hardware, crucial para manter a integridade da informação. E nos interessa que o usuário receba uma resposta de um site confiável para evitar ataques aos clientes do DNS por sites fraudulentos. Como já bem foi mencionado em apresentações anteriores, existem ameaças como suplantação de DNS, envelhecimento do caixa, sequestro de DNS e o mais comum. É imprescindível garantir, então, a veracidade das respostas que o DNS oferece. Qual foi a opção, além das listas de acesso, para poder fazer a transferência, tornar as transferências mais seguras? Bom, a solução é implementar o DNS SEC nos DNS da UNAM. Como se sabe, o DNS SEC revisa a validez do domínio com os níveis superiores através da troca de chaves, chamadas DS, e que verificam se se trata de um domínio válido na internet. Aqueles que estão começando a trabalhar nessa parte, saibam que é primordial levar isso em conta. O processo de validez é feito em cada nível superior até chegar aos root servers, os que podem ser verificados e, sobretudo, temos que ver cada uma dessas chaves que estarão hospedadas no arquivo de configuração. Atualmente, a UNAM tem uma resolução básica nos DNS autoritativos, 400 arquivos de zona, que permite que os DNS recursivos façam as consultas dos domínios da UNAM para difundir os domínios entre a comunidade universitária. Além disso, são acrescentadas na sua lista de usuários as dependências que vão se integrando na universidade. Novas instituições que estão fora do campus, que também são acrescentadas para poder fornecer os serviços adequadamente. O protocolo do NSSEC é muito importante porque protege, através de assinaturas digitais, as zonas e registros que foram sendo acrescentados aos ativos. Então, é primordial que cada uma dessas zonas, as quais estejamos acrescentando, devem que sejam considerados na hora da assinatura e que a distribuição desses recursos seja feita da melhor maneira possível. Como conseguimos esse processo de assinatura das zonas? Antes de mais nada, é preciso ver quantos domínios vamos assinar, quantos registros de zona vamos assinar. Acho que isso é muito útil, sobretudo na hora em que, quando começamos a fazer uma atualização dos domínios que não tinham sido atualizados. Quando nos pedem arquivos de zona, por exemplo, dar alta ao domínio para algum projeto ou evento temporário, não vemos que se esse evento já tenha sido, por exemplo, não vemos se o evento já terminou. Então, fica alojado ou hospedado no NS e continua funcionando. É algo muito comum. Então, essa revisão da zona vai nos ajudar muito a depurar aquelas que já não estão nessa situação. Geramos as assinaturas, uma pública e uma privada. Nós aqui usamos o DNC SEC manualmente em cada um dos nossos servidores autoritativos e geramos um par de chaves, ou seja, uma chave pública e uma privada. Elas são acrescentadas ao arquivo de zona, como podemos ver na imagem. Este é um exemplo de como fazemos, como damos alta a essas chaves em um domínio específico. No caso desse FA, acrescentamos e colocamos nos arquivos da zona. Quando assinamos, geramos um arquivo alterno. Podemos ver as extensões .signed. Este arquivo vai substituir o arquivo anterior. E aparece o arquivo que já está assinado de forma correta, já com o DNC SEC. Depois de reiniciar o processo de NAMED, DIG, vemos se a propagação é adequada. Temos ferramentas para ver que, de fato, está sendo feita a propagação de forma adequada. Podemos usar outras alternativas, como, por exemplo, ferramentas que há na internet. Isso vai nos ajudar muito a ver como isso se reflete. Essas são ferramentas muito básicas, mas nos ajudam a visualizar adequadamente como se faz a assinatura e como está se propagando de forma regional e também mundial. Algo muito importante que devemos considerar, justamente, é a cadeia de confiança. Nós, como universidade, nosso registro regional é NIC México, então começamos a ir à cadeia de confiança. A troca desses elementos vai ser muito importante na hora de propagar esses registros regionais. É importante levar em conta que, quando começamos a analisar cada um desses registros e fazer uma revisão deles, não é suficiente que a chave esteja no DNS. Também temos que ver se que se propague adequadamente. Quando não se propaga o domínio como tal, não estamos resolvendo corretamente. Então, cada um desses registros deve ser válido. E as ferramentas vão nos ajudar muito a ver que, de fato, está sendo feito o trabalho adequadamente. Na hora de gerar aqui a cadeia de confiança no arquivo DS, faz-se essa geração. Podemos obter, então, os dados e revisar, agregá-los também para poder fazer a configuração com o nosso NIC regional. É muito importante fazer um controle correto, adequado. Todos esses registros, os arquivos de zona, perdão, desses 400 registros de arquivos de zona, aqueles que foram sendo acrescentados aos poucos a cada um dos arquivos de zona. Aqui temos uma pequena imagem de como ativamos a cadeia de confiança, neste caso com o NIC México. O NIC México é uma forma muito simples, de modo que a propagação não se vê refletida no momento. Leva 24 a 48 horas para que possa ser vista, mas devemos levar em conta que quando fazemos isso, temos já a cadeia de confiança, já geramos a cadeia de confiança, e temos que monitorar, porque se fazemos durante a semana, por exemplo, sabemos que os usuários estão trabalhando, e sobretudo nas horas pico, porque isso não afeta os usuários, eles estão ocupados em outra coisa. Talvez quando vemos isso no fim de semana, vamos ver se a propagação está sendo bem feita, e se há algo que está sendo afetado ou algo que saiu errado, então podemos aí corrigir imediatamente. A geração da cadeia de confiança é necessário compartilhar o conteúdo dos arquivos. O que é DS7? O que quer dizer isso? Quando nós fizemos os registros DS, nós criamos um arquivo onde acrescentamos o conteúdo deles na zona principal. Se não fazemos, se não compartilhamos isso nessa cadeia, não vai haver uma correta resolução no domínio que estamos tentando resolver. Não vai ser possível. Não vai ter um bom resultado. É importante observar que cada um desses registros deve ter seu registro DS para que possa haver uma propagação adequada. Bom, faz um momento que a gente viu o exemplo FCA do NC1 e não X, e acrescentamos aos demais domínios, com o domínio principal, que é o do nome X, e se vemos os DNS que estão resolvendo esse subdomínio, e quando a gente for acrescentar outro arquivo de zona, é preciso que também acrescentemos essa parte no arquivo principal, do arquivo principal. Aqui a gente vê o exemplo da cadeia, do domínio específico, que está destacado em vermelho, e esse vai ser o que vamos trabalhar. Verificamos que a criação da cadeia de confiança possa se propagar de forma adequada. E aí temos que revisar para ver se tem algum detalhe. Então temos que ver que a comparação se faça. É importante fazer a comparação, porque aí podemos perceber quando a propagação se faz de forma adequada. Podemos esperar que os alertas do usuário não vão para seu domínio, especialmente quando fazemos esse tipo de assinatura. Aqui temos mais uma vista da criação da cadeia de confiança, deste domínio, fca.unam.mx, e como se propaga de forma adequada. Algumas considerações que eu gostaria de fazer. Está ligando a assinatura do NCC, que é estabelecer alguns parâmetros de tempo para a renovação de cada uma das chaves. É preciso levar em conta cada quanto tempo temos que voltar a assinar. Então, a gente propôs alguma dada específica para renová-los, para fazê-lo de forma mais automática. Muitos começamos a fazê-lo manualmente, mas com a geração de ferramentas podemos torná-lo mais automático. A renovação habitual é de cada um e quatro meses das chaves ESK, mas com a KSK é um período mais longo de um a dois anos. Mas isso pode variar dependendo de como é que está sendo administrado. E como sabemos que os registros dependem, é preferível que não mudem de forma tão recorrente. Precisamos levar tudo isso em conta para fazer as alterações em confiança. e é importante gerar uma série de políticas. Aqui no LACNIC estamos fazendo políticas para que sejam levadas em conta quando uma organização tenha que fazer essa parte da administração ligadas aos DNS. Então, muitas vezes acontece que quando todas as informações que estão sendo criadas estão só nas mãos de uma pessoa, temos que verificar que essas informações sejam compartilhadas na equipe de trabalho. Isso é importante. O quadro de pessoal tem que saber como é que se faz essa assinatura, porque se a gente chegar em uma organização e não sabe como fazê-lo, então os domínios vão deixar de funcionar. de forma muito geral, temos trabalhado com essa parte ligada à assinatura, que é um primeiro passo. E aos poucos vamos ver como é que se faz de forma mais automática. Nós sabemos que ainda temos um percurso para percorrer e vamos trabalhando com isso da assinatura de DNS. Já começamos faz um tempo, mas isso serviu para ver qual é a importância dessas assinaturas e acrescentar camadas de segurança aos DNS recursivos. não sei se será que vocês têm alguma dúvida ou algum comentário? Muito obrigado, Alejandro. Muito obrigado, Alejandro. Será que há perguntas para o Alejandro? Eu tenho uma. Aqui vem uma pergunta. Hugo Salgado aqui. Eu entendi da sua apresentação que vocês administram todos os domínios e subdomínios da universidade. Eu gostaria de saber se vocês têm algum que prefiram administrar sozinhos a zona e coordenar de alguma forma a transferência do DS que deveria se coordenar. Será que vocês têm alguma experiência assim que possam nos contar ou é tudo centralizado por vocês? Nós administramos o domínio principal também os subdomínios. Nós geramos a chave DS e nós fazemos isso. Não tem terceiros fazendo isso. Não sei se essa era a pergunta. Sim, essa era a pergunta. Mas tem outras organizações onde, pensando numa universidade como a AAC, de onde eu venho, que é a típica faculdade de engenharia que põe sua própria solução de assinatura e a de artes não liga porque não liga para o DNS. E daí minha pergunta, porque isso talvez precisaria de alguma coordenação. Mas, sim, já entendi. Nós fazemos isso de forma centralizada essa administração. Tanto dos domínios que a gente aloca, mas como a assinatura de cada um deles. Obrigado. Eu que agradeço. Temos uma pergunta remota de Henrique Godoy. Eu acho que uma pergunta semelhante à realizada por nosso amigo Hugo. Como universidade grande que é a UNAM, que tem vários subdomínios, como é que se coordenam as assinaturas nas zonas? Essa é a primeira pergunta. A segunda, se a responsabilidade é de um organismo informático central ou depende de algum técnico de alguma faculdade, você teve que convencê-lo da necessidade ou até capacitar a equipe técnica envolvida. Será que você pode esclarecer um pouco para a Henrique Godoy? Muito obrigado. Como primeiro ponto, centro de informações da rede se ocupa da administração do domínio principal, que é o unam.mex. a gente não pediu ajuda a terceiros ou equipe técnica para realizar esta centralização. Aqui no centro de informações da UNAM, somos duas pessoas que fazemos a administração dos registros e não pedimos aos usuários, especialmente avisando que iam ser assinados os registros. Só foram avisados que íamos acrescentar mais uma camada de segurança a seus domínios. por exemplo, a parte da engenharia.nome.mx, avisamos que tínhamos acrescentado uma camada de segurança a seus subdomínios. Então, é um pouco complicado inicialmente fazer este tipo de assinatura, especialmente quando estamos trabalhando de forma manual, mas só assim a gente percebeu a importância que isso acarreta. Obrigado. eu que agradeço. Muito obrigado. Convidamos vocês agora para o almoço. Desculpe, uma salva de palmas para nosso amigo. Estou aqui correndo com o horário. Muito obrigado, Alejandro. Muito obrigado. Eu que agradeço e bom apetite. Voltamos às 14 para o próximo bloco. e bom apetite. Tchau. Legenda Adriana Zanotto